Pô, aquele cara é muito ruim. Não, não, não vai dar, vai aquecendo aí, boleiro. Cheguei, cheguei, já vou fardar, hein, já vou fardar. Mas tá, louco. Didi! O que eu tenho que falar Pra você não vir jogar Tu não me convenceu É problema teu Com você acho que o time sempre perdeu Tu não volta pra marcar Não acompanha até o fim Tu é muito ruim Nenhum gol tu fez Acho que tu não vem jogar Na próxima vez O que eu não faria Pro time vencer Que louco eu seria Descalar você Esse teu carrinho Vai ferir alguém Você não joga bem Você não joga bem O que eu não faria Pro time vencer Que louco eu seria Descalar você Esse teu carrinho Vai ferir alguém Você não joga bem Você não joga bem Didi, não precisa vir mais, tá? Vai trocar, vai trocar Vem, boleiro